Abertura Giovanni é goiano de Goiânia, tem 48 anos, é licenciado, mestrado e doutorado em História. Já foi secretário de Ciência e Tecnologia, foi também superintendente do SEBRAE, quando conquistou o certificado de qualificação de gestão ISO 9001. E desde janeiro preside a nossa agência goiana de cultura Pedro Ludovico Teixeira. Temos assuntos muito importantes para conversar com o nosso convidado ilustre, como, evidentemente, o FICA, na sua 13ª edição, que começa agora no dia 14 de junho, o Canto da Primavera, as Leis de Incentivo à Cultura em Goiás, que tiveram um abalo este ano, esses cortes, e a futura transformação da agência em Secretaria Estadual de Cultura. Comigo para essa entrevista, Georgia Sinara, que era amiga de outras jornadas aqui no Roda de Entrevista. Ela é especialista em cinema e coordenadora do curso de comunicação social audiovisual da UEG. E, aliás, participou do júri seletivo das obras que serão exibidas no FICA. Bosco Carvalho, companheiro de outras jornadas também, da Revista Ecológica, 24 horas no horário, girando, porque o mundo está girando e feio. Do outro lado, eu tenho a Tainara Borges, do DM Revista, repórter do DM Revista, e o João Novaes, que é nosso companheiro aqui, da Cineasta, da TBC, DOC, TV, Goiás. Giovanni, eu começaria exatamente pelo FICA. Nós estamos a caminho aqui da 10ª edição do festival, um festival vitorioso. Aliás, eu acho que o governador Marconi Perito foi muito feliz ao dizer, no lançamento do festival, que o FICA é infinito. Ou seja, não há que se falar mais em mudando de governo, mudando de um ano para outro, que ele vai desaparecer. Pelo contrário, vivemos uma fase de dificuldades, mas o FICA está aí firme e forte. Quais as mudanças fundamentais neste ano? Boa noite, presidente. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos os telespectadores da TV Brasil Central e desse programa tão importante como o Roda de Entrevista. O FICA vai agora para a sua 13ª edição. O 13º ano já é um ano em que, nos humanos, se anuncia a adolescência. Adolescência é um momento de mudança, é um momento de hormônios fervilhando, é um momento de grandes descobertas, é um momento de se passar, que se inicia a caminhada rumo à idade adulta. Com essa metáfora, eu quero dizer que o FICA é um festival de grande sucesso, está entre os cinco maiores festivais de cinema ambiental do mundo, dos mais importantes, e precisa ser perenizado. É claro que, enquanto o governador for Marconi Perillo, Marconi Perillo é um grande amante da cultura e das artes, fato notório e conhecido por todos, realmente o FICA está assegurado. Mas, como nós vivemos um sistema democrático, as mudanças podem acontecer, então é necessário que nós tomemos algumas mudanças estruturais, algumas medidas estruturais, para garantir essa perenidade do FICA. Nós precisamos discutir com a sociedade como é que nós queremos que esse festival, que é um patrimônio do povo goiano, é um patrimônio do Estado de Goiás, que projeta uma imagem qualitativamente positiva e superior do nosso Estado, como é que é que nós podemos fazer para que ele não seja e não sofra nenhuma ameaça de interrupção. Eu fiquei muito surpreso, Reinaldo, desde que eu assumi, em janeiro, a presidência da AGPEL, muitos jornalistas chegavam para mim e perguntavam vai ter FICA esse ano? E eu não entendia o porquê dessa pergunta. Nunca foi cogitado que não houvesse FICA esse ano. Mas, depois eu compreendi que é um boato recorrente todo início de ano. Isso é ruim, isso é muito ruim, porque isso cria uma certa instabilidade, uma certa insegurança na realização do festival. Nós, da AGPEL, da atual gestão da AGPEL, instados pelo governador, encorajados pelo governador, temos todo um conjunto de propostas de mudanças e de alteração para o FICA. Mas nós achamos que esse conjunto de propostas tem que ser melhor discutido com todos os segmentos envolvidos na realização do FICA e que seria prematuro iniciar essa discussão na preparação do 13º FICA. Então, como é que nós vamos lançar esse debate? Nós vamos lançar esse debate com uma mesa redonda que será realizada dentro do próprio FICA. Então, ali nós vamos colocar algumas ideias, há que se discutir o modelo de gestão do FICA, há que se discutir a sustentabilidade, inclusive financeira do FICA, há que se discutir mais o compromisso do FICA com o meio ambiente, que não seja apenas, que esse compromisso não esteja apenas no título do festival e no discurso daqueles que o organizam, ou seja, há todo um conjunto de mudanças a serem operadas no festival. Então, nós poderíamos dizer, presidente, que nessa próxima edição, que começa agora dia 14, teremos um grande debate que vai pensar o próprio futuro do FICA. É, na verdade, nós teremos um grande debate que lançará toda uma série de discussões sobre o FICA. Essa é a mesa, o FICA do futuro? FICA do futuro, exatamente. Nós queremos discutir o FICA do futuro com todas as pessoas que contribuíram para realizar o FICA, desde o primeiro até o último, até o décimo segundo e até esse, o décimo terceiro. Então, esse debate, nós queremos que ele seja um marco, um marco na discussão sobre o FICA. Há questões, por exemplo, há pessoas que acham que o FICA, é muito engraçada a discussão sobre o FICA, tem pessoas que defendem, desde a extinção do FICA, é incrível, existem as pessoas que defendem isso, existem pessoas que defendem que o FICA não deve ter nenhuma atração musical, o que é uma polêmica interessante de ser discutida, porque no ano passado, segundo as pesquisas feitas durante a décima segunda edição, Reinaldo, ficou ali, ficou constatado que nós tivemos cerca de 100 mil pessoas que passaram pelo FICA. E muitas delas foram pesquisadas, foram abordadas por uma equipe de pesquisa que chegou a uma conclusão muito, digamos assim, elucidadora, que é o seguinte, de cada 10 pessoas que foram ao FICA, 9 foram atrás das atrações musicais, sejam elas locais, goianas, sejam elas atrações nacionais. Tem gente que acha que tem pouca atração musical. Exatamente. Então nós temos pessoas que acham que tem que acabar a música do FICA, tem gente que acha que a programação musical tem que ser maior ainda, eu já tenho outro tipo de opinião, eu acho que o FICA nasceu, no DNA do FICA nós temos três pilares, nós temos o pilar cinema, temos o pilar meio ambiente, e temos o pilar música. Não adianta negar isso, o festival faz parte do DNA do FICA, a música está presente desde a primeira edição, e hoje tentar banir a música seria um gesto no mínimo temerário, que poderia transformar, quem sabe o FICA, num evento apenas acadêmico da área de cinema. 9 para 1 é preocupante, não descaracteriza um pouco o festival, até porque muita gente na cidade acaba prejudicando a cidade em termos de estrutura, de ambiente, muito lixo no chão e tudo mais. Eu não sei, Tainara, se seria preocupante, porque 9 para 1 significa que 10 mil pessoas foram lá para ver cinema, por exemplo, ou meio ambiente. Isso para um evento já seria uma grande coisa. O problema é que, se o festival estivesse começando agora, esse debate, quem sabe, tivesse algum sentido. O problema é que nós já estamos na 13ª edição, e é um desafio. E outra coisa, esse evento, Tainara, acontece na cidade de Goiás. Não é patrimônio da humanidade, uma joia rara, uma linda joia, digamos assim, do nosso estado. E a economia local da cidade, todo o trade turístico, os hotéis, os restaurantes, os museus, todos eles usufruem desse grande movimento de pessoas que passam pela cidade de Goiás. Então, eu acho que privar as cidades também desse ganho, eu não acho que seria uma coisa positiva. Eu acho que, se se pretende fazer um evento cinematográfico, apenas acadêmico, que reúna apenas especialistas, podemos pensar em outra coisa, não é? Esses especialistas podiam tentar, quem sabe, organizar um outro festival, e a gente, inclusive, apoiá-los nessa iniciativa. Esse ano, as atrações são de peso, né? Nunca teve uma atração internacional como o Manu Tchau, que vai ter esse ano. Não seria o caso de, pelo menos, diminuir um pouco atrações menores, para não atrair tanto público que não é o público? É, esse é o grande cerne do debate, Tainara. Agora, nós temos aí alguns segmentos cinematográficos que acham que tinham que diminuir, não é? Você conversa com a população local, eles querem que aumentem, que aumentem os atrativos, sejam eles musicais, sejam os grandes nomes do meio ambiente. Esse ano, nós teremos Fernando Gabeira, teremos Marina Silva. Na área do cinema, nós teremos Cacá Diegues, nós teremos Arnaldo Jabor e tantos outros. Então, na verdade, há um movimento contrário. E na organização, acaba que a AGPEL tem que ficar administrando esses diferentes quereres, não é? É bom saber que o festival como fica é o sucesso que é, não é por um segmento apenas. Ele é feito pelo conjunto, inclusive pela música. Gilberto, tem alguns números, assim, que mostram que o FICA, nos últimos quatro anos, pelo menos, ele teve, vendo o lado, que é a minha área um pouco mais de cinema, né? Ele perdeu um pouco da importância que ele já teve, que acho que precisa ser retomada, né? O FICA já chegou a ter a participação de mais de 80 países, hoje, dificilmente, a gente ultrapassa 50, poucos países participando. Já tivemos mais de 850 inscrições, hoje em dia, a gente fica na casa de 400 a 500 inscrições de filmes. Você acha que não seria o caso de pensar numa curadoria permanente do festival para pensar essas edições sucessivas de uma maneira mais compratenada e orgânica? Gilberto, me permita, você vai responder ao João no próximo bloco, que deu um pequeno problema técnico com o microfone do João. A gente volta já já com roda de entrevista, que está conversando com o Gilberto Filipe, presidente da AGPEL. Legenda por Filipe